São Gregório Barbarigo foi um cardeal e bispo italiano nascido em Veneza em 1625 e falecido em Pado em 1697. Ele dedicou sua vida ao cuidado pastoral, à reforma da igreja e à assistência aos necessitados. Como bispo, trabalhou para promover a disciplina e moral do clero, melhorar a formação dos sacerdotes e ajudar os pobres. Foi nomeado bispo de Bérgamo em 1660, onde continuou suas obras de reforma e assistência durante a epidemia de peste. Em 1664, tornou-se cardeal e foi transferido para a Diocese de Padoa. Lá, fundou hospitais, orfanatos e instituições de caridade, além de desempenhar um papel ativo nas negociações de paz. São Gregório Barbarigo foi canonizado em 1960 e é celebrado como padroeiro de Padoa e Bérgamo, sendo invocado em causas de justiça social e caridade.